Queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. Legenda Adriana Zanotto A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales. Tenho o prazer de apresentar Evangelho e Espiritismo Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal da UZ, Intermunicipal de Jales, aqui do Noroeste Paulista, essa região um pouquinho quente, né? Mas que tem também um calor humano bastante grande, um movimento espírita, assim, bastante coeso, de corações que buscam aí o trabalho, né? O envolvimento com a mensagem aí da codificação. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, nesta segunda-feira, como temos feito ao longo desses anos, começando lá na pandemia, né? Seguindo depois, aqui para que a gente tenha esse momento de conversa, essa roda de conversa tão agradável, onde a gente vai despretensiosamente aqui, discutindo o tema, conversando, argumentando, também com a participação de todos aqueles que querem, né? Enviando aí seus comentários, suas perguntas se houverem, para a gente buscar esse momento de acolhimento, de refrigério que o Evangelho nos traz. Esse Evangelho à luz da doutrina espírita, né? Com o pensamento espírita explicado aí, dentro dos princípios da doutrina espírita. Então é sempre uma grande alegria estarmos juntos nas segundas-feiras, e damos boas-vindas a todos aqueles que estão conosco nesse momento. Também antecipadamente agradecemos a Web Rádio Fraternidade, a Web Rádio Deus Conosco, que nos retransmite, levando a outros corações também esse momento, que vocês sejam muito abençoados aí no trabalho, né? Por essa parceria que nos dá muita satisfação, muita alegria. Estamos, então, iniciando o nosso programa de hoje, né? A nossa atividade, e gostaríamos de apresentar nossos amigos, que participaram conosco, né? Ambos já estiveram aqui no canal e estão retornando. nosso querido amigo, irmão Robson. Robson, não me lembro de onde você é, a região que você é. Seja bem-vindo. Obrigado, Davi e Pedro, pelas considerações iniciais. Eu sou daqui da região de Lorena, estado de São Paulo. Estou bem longe de vocês, né? Estou mais perto do Rio, acho que de vocês. Então, a região de São Paulo são 250, mais ou menos, quilômetros. Depois, até já, eles são uma boa puxada, né? A UZE aí, qual é a UZE aí? A UZE é a de São José dos Campos? É a intermunicipal de Lorena. Sim. É a regional de São José, né? E a intermunicipal de Lorena. Isso, isso. Tá certo. Seja bem-vindo, Robson. Eu vim pra cá, voltei pra Lorena, já tem uns quatro anos. Tem muitos anos lá em São José. É um prazer estar aqui novamente. Prazer a todos nós. Deus abençoe a sua participação. E o Pedro, né? O Pedro é aqui da nossa regional Jales, né? O Pedro, ele é o regional aí de Mocidade, né? Dirigindo o departamento de Mocidade da regional. Ele está conosco aqui também pra conversar nessa noite. Pedro, seja bem-vindo. Boa noite, Davi. Boa noite, Robson. É um prazer. Boa noite a todos que nos assistem. É sempre um prazer, né? Também participamos como trabalhador, como o Davi disse, representando as Mocidades aqui da região de Jales. E é isso, né? É sempre um prazer poder estar aqui nesse dia tão especial. Hoje que eu acho que o Davi vai comentar, né, Davi? Um dia muito especial hoje. Ah, sim. Pois é, Pedro. Bem lembrado aí, né? Nós vamos, depois da prece, a gente vai começar aí com... falando aí, então. Mas é uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Então nós vamos pedir aí ao nosso amigo Robson que faça a prece inicial pra gente poder, no clima da prece, toda atividade espírita, né? Deve iniciar com a prece. Então a gente vai começar aí estreitando esses laços com Jesus e a espiritualidade. Vamos ouvir o nosso irmão. Ok. Deus nosso Pai, amigos espirituais, agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos por esse momento ímpar de estar com os nossos queridos amigos para mais um estudo, mais um aprendizado do evangelho do nosso mestre querido Jesus. Que as nossas mentes possam estar irmanadas, nossos corações aquecidos, para que possamos receber aquilo que de melhor podemos aprender dos ensinamentos do mestre. Que Jesus esteja com todos nós que estamos aqui participando desse programa e aqueles que porventura não puderam estar. Sejam também agraciados com a sua luz. Que assim seja. Que assim seja, né? Estamos aí então iniciando a nossa atividade. Como o Pedro já insinuou aí, né? Deus já deu um primeiro toque aí. Então, hoje nós comemoramos 160 anos, né? De lançamento de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Exatamente essa obra que nós estamos trabalhando aqui hoje, né? Na sua primeira edição, 160 anos atrás, aí Allan Kardec ele lançava para a humanidade essa obra tão importante, né? Que reúne os ensinos do Cristo, né? E toda a parte moral, né? Explicada aí à luz da doutrina espírita, levando aos nossos corações essa obra imprescindível. Alguns dizem assim, é o Evangelho Segundo o Espiritismo, é a Bíblia dos Espíritas? E nós respondemos, não. Não é a Bíblia dos Espíritas. É um dos livros da codificação. Um dos livros que traz aí o Evangelho explicado à luz da doutrina espírita, com três princípios básicos, né? Quase todos os capítulos. Temos aí a parte que é do Evangelho, né? Que está lá no Evangelho, na Bíblia, que nós achamos lá na própria Bíblia também, né? Temos também os comentários de Allan Kardec, as ponderações que ele vai fazendo em cada capítulo, que é muito interessante, e as instruções dos Espíritos que ele colocou, acrescentou para que a gente tivesse também sobre aquele assunto a ótica dos Espíritos. Então, além do pensamento espírita, tinha também diretamente o pensamento dos Espíritos a respeito dessas questões que ele trabalhava aqui no Evangelho. Então, uma obra, sem dúvida alguma, ímpar, né? Para nós que buscamos meditar com ela, né? Eu ler, meditar e buscar aí os ensinos para a nossa vida. Ela tem direcionamentos, assim, memoráveis que fazem uma grande diferença nas nossas vidas. Eu tenho um amigo que ele disse assim, depois que eu não tinha praticamente quase religião nenhuma, né? fui batizado numa religião, mas nunca seguia e tinha preguiça de ler a Bíblia. Ele falava, não tinha uma preguiça de pegar aquilo, de ficar olhando. Eu não entendia nada, mas um dia recebi de presente um Evangelho segundo o Espiritismo. Ele disse assim, ah, vou ler, né? Aí ele pegou e passou ali, disse, olha o que eu comecei a ler, eu não tinha vontade de parar mais. E quando eu terminei, emocionado e muito envolvido, eu reiniciei a obra, estudo ela até hoje, para mim, ela é um roteiro de vida, eu me tornei espírita lendo, né? E meditando a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. É curioso, porque muitas pessoas se tornaram espíritas lendo o Livro dos Espíritos, né? Mas ele não, ele foi o Evangelho segundo o Espiritismo que ele ganhou de presente e mudou completamente a vida dele. Então, estamos iniciando aqui a nossa atividade de hoje, continuando o estudo que nós fazemos sequenciado dessa obra, capítulo 4, Ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo, nesse item que fala da reencarnação que fortalece os laços da família, ao passo que a unicidade das existências os rompe, né? Então, Kardec começa explicando aqui que os laços de família não sofrem destruição nenhuma com a reencarnação, ao contrário, né? Ao contrário, eles se fortalecem cada vez mais. E é sobre esse assunto que nós estamos conversando, sobre esse fortalecimento que a reencarnação traz dos laços de família. Então, nós vamos começar aí pelo Pedro, que ele vai ver o item 21, começar os comentários, nós vamos comentar também, e os amigos que desejarem podem enviar aí seus comentários também, suas moderações, nós vamos colocando aqui depois no ar. Então, vamos lá. O item 21 diz assim na minha tradução, Bom, a ideia, vale ressaltar, é sempre a mesma, né? Embora as palavrinhas possam mudar, a ideia é sempre a mesma em todas as traduções. Vamos lá. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais ou tais personagens ilustres. Como a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se ter conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Então, esse ponto da reencarnação é um ponto onde constantemente a gente pode ver na prática sobre essas afinidades, sintonias e desintonias entre almas que muitas vezes estão na mesma família ou em famílias separadas até. Mas aqui ele está falando daquelas que nascem numa mesma família, que geralmente são espíritos afins. Então, se a gente considerar que a alma é criada na concepção ou em outro momento qualquer, pós-concepção, ela não traz, portanto, consigo uma bagagem. Ela vai carregar ali uma bagagem apenas genética, digamos assim, do impulso material ali que é da célula ovo começa a gerar o embrião. E com isso significa que aqueles seres que nasceram depois de nove meses, eles não têm uma relação espiritual entre eles. Eles não trazem, a partir desse ponto de vista, claro, não é o ponto de vista da doutrina, não trazem relação. A relação deles é basicamente material. Então, eles pertencem àquela família e tudo mais. mas isso a gente vê por A mais B, eu acho que na nossa própria família, acho que todo mundo tem um caso para contar dessas afinidades espirituais de pessoas que, de se olharem muitas vezes, já se entendem, que trazem afinidades profundíssimas, denotando que é um laço que vem não apenas dessa encarnação, não é apenas uma simpatia, uma conexão apenas energética. É uma construção muito mais profunda. Eu conheço, por exemplo, tem um caso na nossa família, entre duas pessoas, uma já desencarnada, inclusive, que elas eram, embora ali mãe e filha, elas tinham tanta afinidade que, de olhar, sabe assim, de olhar, às vezes, é como se uma lesse o pensamento da outra. E curioso que uma delas dizia, falava assim, eu encaro essa pessoa que é minha mãe, eu realmente não enxergo tanto quanto mãe. Para mim, é como se fosse uma amiga, uma pessoa, uma confidente, uma pessoa, porque, embora não seja naquele momento a condição do laço, já foi. E, às vezes, foi não uma ou duas vezes, foi várias vezes. Então, é um laço profundo que vai se aprofundando. E é muito bonito isso, na verdade, na lei divina. Foi o que me chamou atenção nesse momento aqui. acho que, pelo menos, a princípio. Certo. Muito bom, Pedro. Pedro começou para nós, então, os comentários, os comentários que vão nos ajudando nesse entendimento. Nós passamos a palavra agora para o Robson, para que ele também dê o seu parecer sobre esse trecho e o que ele achou de interessante para todos nós. Crescendo tudo aqui para nós. Para nós, é tão difícil se acreditar que alguém possa ser anti-reencarnacionista. Quando se ouve uma pessoa se falar não acredito, acredito que nós vamos ler mais para frente. Essa é a nossa vida, passou isso aqui já no AUNADA, como a gente vai conversar. Agora, o que me traz de mais interessante nesse trecho que o Pedro leu é a união das famílias fica reduzida à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Então, ele deu o exemplo da gente da família dele, e que as almas sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos não teria nenhuma ligação interior. Isso para nós soa bastante lógico, tendo em vista até aquilo que o próprio Jesus veio e falou lá com Nicodemus, não importa que a gente tenha que nascer novamente. então ele está dizendo que era necessário que a gente voltasse aqui. E aí nós precisaríamos de famílias, não é? E não necessariamente tem um trecho, um texto no Estúdio Vivo aqui que Emmanuel fala, não necessariamente a gente vai reencarnar na mesma, não tem essa necessidade da mesma família, não é? Mas que elas vão se agrupando e se ajustando ao longo do tempo, isso é uma realidade, não é? Então, a gente tem, o Pedro falou, e a gente tem muitas vezes mais sintonia, mais proximidade com alguém que não é da nossa família e de outra, totalmente estranha, não é? E você se sente bem. Então, tem esse pensamento, mais do que pensamento, tem esse sentimento que é quase que inato. Nossa, mas eu me dou bem tanto com aquela pessoa ali, não é? Mesmo assim, a gente tem algumas divergências, mas a gente se dá tão bem que ao passo que alguns da nossa família ou do círculo consanguíneo, a gente não teria tanto assim. Então, eu vejo que as almas sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. Está tão claro isso, não é? Que para o pensamento reencarnacionista, isso é como se fosse aquela Bíblia que o Davi citou aí no início, não é? Eu vou seguir isso aí e não é que eu não admito outro tipo de pensamento, eu não quero buscar outro tipo de informação, não é? Então, e aí a gente fica realmente estacionado nesse tempo. E, finalizando, o que foi dito aí pelo Pedro, exclui necessariamente a pré-existência da alma. Então, seria só uma combinação mesmo de células, né? E aí, sem ligação alguma espiritual. Isso que eu pude perceber um pouco dessa leitura aí do Pedro. Muito bom, Robson. É uma... É muito interessante esse assunto, né, Pedro, também. É uma... Eu me lembro de uma pessoa que disse assim uma vez, né? Eu estava numa roda de conversa que eu tenho uma pessoa dizendo assim, nossa, a pessoa fez um comentário do pai dele, né? Da afinidade que ele tinha com o pai e todo mundo conhece essa afinidade e tal. Aí o amigo falou para o outro assim, nossa, como eu gostaria de ter pelo meu pai a afinidade que você tem pelo seu. Infelizmente, a gente não se dá muito bem. A gente não briga, mas não temos proximidade. Eu queria ter esse... Falar do meu pai como você fala do seu. Olha que interessante, né? Queria falar do meu pai como você fala do seu. Eu não consigo falar porque eu estaria sendo hipócrita, né? Aí, se realmente as coisas fossem criadas, todo mundo fosse criado no instante da concepção, completamente estranhos uns dos outros, ou seja, Deus é que determinaria quem é que ia ficar com quem, né? Ou seja, haveria então algo estranho aí nessa... Porque todo mundo teria que ter afinidade, já que foi criado por Deus, para ficar junto e ter que passar uma vida inteira junto e ainda com dificuldade, teria que ter afinidade, se é Deus na sua grandeza, onipotência, né? Ele pode tudo. então, por que que ele não criaria então os seres todos afetuosos uns pelos outros ali, né? As famílias todas iguais no sentido assim, de os pais com os filhos, filhos com os pais. E não é o que a gente vê, a gente vê aí uma miscelândia na relação de sentimentos, de problemas, né? Tanto que os consultórios psicológicos aí, né? Estão cheios de terapia, estão cheios aí de pessoas buscando entender inclusive essa questão de dificuldade de relacionamento entre familiares. Coisas assim complicadas. Então, mas, peraí, então se a gente olhasse só, então, onde é que Deus então se enganou? Onde é que está a falha? Já que tudo parte dele e que ele, sendo o criador de tudo, não criou tudo harmônico. Por que não são harmônicas? E não tem nada a ver de coisa assim, ah, não, alguém fez uma coisa para o outro ali e tal e ficou desgostoso. Não, às vezes a gente vê crianças que repelem a mãe, repelem o pai. Eu conheci um caso de um bebezinho que não conseguiu, ele não mamava na mamãe dele de jeito nenhum. Quando ele via a mãe, com perdão da palavra, que ele não existe, o diabo, mas parecia que o menininho via o diabo, ele ficava terivelmente assim, aí tinha que tirar ele e a avó materna era a única que conseguia acalmá-lo. E ele dormia no colo dele e aí criou-se dando leitinho lá na boca, tal, tal, mas ele não mamou. E só depois com quase 12 anos é que ele foi começar a criar uma proximidade com essa mãe, onde ele foi entendendo mais, compreendendo mais as coisas, ele foi se aproximando dessa mãe. Então, peraí, então não é uma questão de um adulto que criou uma desavença com o outro, um filho que fez uma coisa lá e o pai não gostou, ou o contrário e ficaram inimigos aí. Não, a gente percebe nessas condutas ali coisas que são inatas. Você fala, meu Deus, mas onde? Essa aversão, né? Então, tem muita incoerência na crença da unicidade da existência, sem a reencarnação. Principalmente com o, Robson, né, Pedro, que você refere à família, né? Tem muita incoerência, não consegue, a gente consegue juntar os pontos ali, né? Sim, e uma das coisas, uma reflexão que a gente faz, né, sendo espíritas, é que de posse desse conhecimento, né, de que as relações, elas já vêm do passado, não cabe mais, eu acho, a gente ficar, por exemplo, com ciúmes, como a gente vê em muitas famílias, né? Ciúmes dessas relações, achando que, por exemplo, muitas vezes, o pai ou a mãe tem que amarrar todos igual. É claro que esse seria o modelo ideal, né? o modelo de espírito, já que tem a condição de amar de uma forma um pouco mais superior. Mas sabendo que essas relações já vêm, a gente começa a compreender que é natural que muitas vezes na família, um e o outro comecem a se dar melhor, né? Por quê? Porque já se davam melhor. E às vezes os outros têm mais dificuldades, o que indica que são relações que precisam ser construídas ainda, que precisam ser restabelecidas. Então, eu acho que também a doutrina, ao nos revelar isso, ela nos traz um senso de maturidade, né? E de que a gente não cobre os outros por uma coisa que nós também não conseguimos fazer, que é amar a todos de uma forma igualitária, como, por exemplo, Jesus já nos ama, como Deus nos ama, enfim, né? Como muitos espíritos já conseguem. Mas sabendo que nós temos preferências porque somos, ainda, muito rasteiros, já trazemos relações onde algumas pessoas nós beneficiamos e nos beneficiaram. E, por outro lado, também, trazemos relações onde nós magoamos e fomos magoados. Então, é natural que essas relações existam, mas se reencarnamos juntos, é para que todas as relações possam ser minimamente saudáveis, né? Para que a gente possa, pelo menos, tentar consertar aquelas. Então, essas questões de preferência na família vão existir naturalmente. essa coisa ideal de achar de que os irmãos vão gostar dos outros todos da mesma forma, de que não vai gostar. E a gente vê que não é assim, né? E a gente não tem condição de cobrar isso do outro. Mas o espiritismo nos dá o entendimento do porquê isso acontece. Porque não era assim. E não é com uma encarnação, muitas vezes, que a gente vai conseguir estreitar um laço muito profundo com alguém. Às vezes, só de realmente conviver, se respeitar, já é um avanço muito grande, né? Dependendo do que aconteceu lá atrás, né? Então, uma das reflexões que a gente fez também em relação a essa passagem, né? De como isso, é como o David disse, uma miscelângia de sentimentos, de relações e que a gente precisa, né? Ter essa compreensão de que os nossos pais, os nossos familiares, antes disso, eles são nossos irmãos na humanidade, né? Que trazem também as suas realidades. Muitas vezes, aquele pai difícil, a mãe difícil, o filho difícil, foi no passado quem nós? o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe. Então, a gente vai invertendo os papéis também pra que a gente possa também sentir na pele as várias facetas do amor, né? Porque o amor paterno é um pouco diferente do amor filial, que é um pouco diferente do amor conjugal. Então, isso é bonito também na relação, que a gente vai aprendendo a amar as mesmas pessoas de diversas formas, e não apenas de uma única forma. Pedro e Davi, deixa eu fazer um comentário. Quando a gente pensa, ou a maioria de nós pensa, que se nascemos todos num ambiente da doutrina espírita, se somos todos espíritas, parece que a coisa é mais fácil, né? E muitas vezes não é. Até por entender que é isso que o Pedro falou, até por entender que a gente vem vindo, e o Davi também disse, com essa miscelânea de gente aí, né? E muitas vezes acontece de você se dar melhor com outras pessoas que não seguem a mesma linha doutrinária, né? Quando existe abertura pra conversar sobre o assunto. Eu venho de um ambiente, muitos anos, eu fui batizado na igreja católica, depois eu fui pra igreja protestante, metodista, muitos anos, né? E foi muito interessante a passagem por lá, mas vejo que eu tenho membros na família que são alguns mais radicais que eles não aceitam conversar algum tipo de coisa. Inclusive, alguns acham que eu estou em pecado, aquela coisa toda, né? Então, mas o que me chamou bastante atenção o que o Pedro falou é o seguinte, a possibilidade da gente estar junto com essas pessoas para o crescimento e o amadurecimento para as próximas vidas também. Não só nas próximas, mas pra ter o mínimo de razoabilidade nessa vida já, de relacionamento, de convivência, né? de possibilidade de trocar essas ideias, eu não preciso aceitar o que o outro acredita, mas eu posso compreender que o outro tem esse direito, né? E vice-versa. Então, eu acho legal quando a gente coloca esse tipo de coisa e dizendo assim, ah, mas vocês, espíritos, vão entender melhor a situação. Não, não é bem assim, né? Às vezes, tem umas briguinhas bem diferentes, mas rugas bem grandes nesses lares também. Pois é, muito bom. Vamos aí seguindo com os comentários, né? Enriquecendo esse momento. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os nossos amigos que estamos acompanhando, desejarem responder, depois a gente traz aqui no ar. Você tem algum problema com alguém em família? Como é que você lida com isso? Se você tiver vontade, coloca aí para a gente, entendeu? Não precisa responder da nome, não. Apenas eu tenho e lido dessa forma, né? Eu faço isso. Tá bom? Fica aí só para a gente fazer uma análise aí. É importante a gente pensar sobre isso, né? Então, vamos seguindo aqui. Eu vou ler, então, o 22 e a gente vai comentar, vai comentando juntos aqui. Item 22. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada, após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenha vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente e para sempre separadas, sem esperança de tornarem a juntar-se. De forma que pais e mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs, amigos, jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço. Juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam do caminho, esses retardam seu adiantamento, sua felicidade. Mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do loda-sal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí, estreitamento de laços de afeição. É interessantíssimo esse trecho, né? Imagina que uma mãe, um pai que teve cinco filhos, e quatro desses filhos e a esposa foram boas pessoas, fizeram tudo certo e vão todo mundo para o céu. Se reúne lá no céu, na mansão dos bem-aventurados, como ele fala, né? Mas um espírito lá mais rebelde, né? Fez tudo o contrário. Aí ele é condenado para ir para o inferno. Nunca mais vai se ver. Para sempre, essa família vai ser separada desse ente querido. Diz a literatura que essa mãe ou esse pai abdicaria do céu para ir lá no inferno e ficar com o seu ente querido, porque como é que ele vai admitir que eles estão nas bem-aventuranças e o outro está lá queimando e ardendo no inferno. Que prazer mórbido é esse, né? Que coisa mais estranha. Que forma até mesmo infantil essa de olhar para uma situação dessa maneira. Ou seja, quem agradou a Deus é beneficiado, o que não agradou é condenado para sempre. Para sempre. Nunca mais. Agora, como é que faz esse coração de pai, esse coração de mãe? Será que esses pais não seriam melhores do que esse Deus? Certamente seriam, né? Os pais seriam mais, as atitudes desses pais seriam superiores do próprio Criador. Porque, por amor, renunciariam ao céu para ir no inferno se for necessário atrás do ente querido. Ou se não pudessem ir, iam sofrer eternamente também no céu sabendo que um outro está lá no inferno e remediavelmente condenado. Imagina que embrólio, que situação que fica na cabeça, essa situação não é, Pedro, o que você acha disso? Bom, a ideia por si só, eu acho que revolta a gente, né? Ontem nós estávamos fazendo um workshop com a Cláudia Abreu de Belo Horizonte, né? Ela veio falar para a gente um pouquinho da evangelização infantil, né? Então, a gente passou o dia inteiro e ela fez uma dinâmica para a gente trabalhar um pouco essa questão da... imagina da única chance, né? Essa tese de única chance, digamos assim, né? Nós só temos essa encarnação da unicidade da existência. Quer dizer, se só existisse essa vida, ela fez a seguinte brincadeira para que a gente pudesse reproduzir também, né? Uma sugestão para as crianças. Ela colocou um cesto e deu uma bola para a gente e a gente ficava longe, né? Três voluntários e eles tinham que arremessar esse cesto, essa bola e acertar esse cesto de primeiro. Só que eles só tinham essa chance, né? Então, assim, quem acertou vai para o céu, como que fosse, né? Errou, acabou. E aí, assim, né? Todos os três que foram lá erraram, né? E ela estava comentando isso, né? Que quando a gente faz essa dinâmica com as crianças e depois vai trabalhar a partir disso essa questão da injustiça, porque, poxa, como que pode, né? Quer dizer, então, que eu não posso ter uma nova chance? Quer dizer, então, que os erros estão irremediavelmente condenados para sempre, sendo que Jesus disse que das suas ovelhas nenhuma se perderia? Isso entra em contradição com o que o próprio mestre falou, né? Então, quer dizer, também naquele, uma coisa que me remete muito a essa passagem é aquela cena que eu acho que todo mundo tem na mente, né? Do filme O Alto da Compadecida quando o João Grilo, ele chega lá, né? No julgamento dele lá e lá ele, assim, não foi uma pessoa necessariamente ruim, mas também não foi uma pessoa boa, né? Como muitos de nós, milhares e milhares de nós. E aí, qual que é a sentença? Né? Então, eles acham o meio termo, que no caso ali é ele voltar. Engraçado que na hora que fala que ele vai voltar, que ele vai ter uma nova chance, a sensação que nos dá é o seguinte, essa é a sentença mais justa, né? Para que a pessoa possa ter uma nova chance de corrigir. É claro que no filme ele volta para o próprio corpo, né? Mas do ponto de vista espírita, nós temos infinitas chances, né? Nós vamos ter, agora, nos interessaria mais ou deveria nos interessar procurar utilizar o mínimo de chances possíveis para que a gente possa ser feliz o mais rápido possível. o que também nem sempre nós fazemos, né? Muitas vezes gastamos encarnações e encarnações perdendo oportunidades preciosíssimas porque embora Deus vá nos dar quantas chances sejam necessárias, a gente tem que ter em mente que aquelas chances perdidas elas não voltam, né? Então, elas não voltam. Embora Deus seja misericordioso, infinitamente bom e vai nos permitir acertar, né? A cesta lá, quer dizer, o que é o alvo? O alvo é isso, é a gente conseguir se tornar um dia espírito puro. A gente vai ter essa chance de chegar lá por tentativa e erro, inclusive. Mas, aquelas oportunidades que perdemos, essas oportunidades não voltam. Então, daí a gente também começar a valorizar essa chance e não falar assim, né, Davi? Ah, isso daí eu deixo para a próxima encarnação que eu me viro, né? Já que eu sei que tem um monte de chance, na próxima eu me viro. Também não é assim. Porque pode ser que na próxima também os desafios sejam muito maiores. aqueles amores já não estejam mais reencarnados, como estava falando, da família, próximos de nós, né? Então, as circunstâncias podem mudar, né, Robson? Ah, sim. Mudam bastante, né? Você falou da misericórdia divina. Eu fico pensando nesse item que o Davi leu. onde é que estaria essa misericórdia, não? Uma parte da família no céu, outra parte no inferno. Qual que seria o prazer disso? E se o céu é um lugar de boas, bem-aventuranças, né? Um lugar de paz, de felicidade, como esses pais poderiam estar felizes sabendo que, como o Davi falou, aquele filho lá. E, assim, eternamente no inferno. Então, uma coisa que é ilógica, você falou uma palavra muito interessante, o Pedro, revolta mesmo, né? Porque vai totalmente contra o senso, o bom senso, uma lógica mínima disso aí. e fecharia tudo. Quer dizer, fui bonzinho numa reencarnação, o próprio Jesus falava que ele não era bom, como se chama, bom mestre, ele falava assim, não, não, bom é só meu pai. Então, muitos de nós têm aquela pretensão de se achar bons já. E, assim, ah, não, eu vou para um lugar melhor. Nós precisamos tomar cuidado com isso. porque é impossível, volto a insistir no tema, para nós que acreditamos, é impossível entender uma misericórdia divina com um processo não reencarnacionista. Ficaria perdido. E tem um tem um trecho aqui que é lá de quando a gente fala de Sócrates e de Platão, se não me engano é lá no primeiro capítulo, ele diz o seguinte, se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus. Ué, se eu sei que, é muito interessante essa frase, se eu sei que eu vou ter um, vou procurar tirar vantagem de tudo, inclusive não quero saber se estou sendo bom ou não, ou se estou sendo mal, mas estou tendo as vantagens, eu vou viver aqui agora. Então, ele fala com bastante propriedade, se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus. Então, a literatura, assim, está muito fortalecida com todos esses ensinamentos para que a gente possa divulgar quando possível, quando aceitável, esse conceito realmente da reencarnação, que não é prerrogativa do espiritismo, da doutrina espírita. O próprio Sócrates e Platão, lá, Sócrates, principalmente, 400 anos antes de Cristo, ele era um reencarnação de Cristo. Ele dizia o seguinte, que a gente deve ter o maior cuidado com a alma, já que a vida é passageira e o espírito imortal. Então, os fenícios eram reencarnação mista, aí você vai olhando aquele povo todo lá de trás, cada um dentro do seu princípio doutrinário. Então, um dia nós acreditamos, e assim será, que isso será o do senso comum. Só não sabemos quando, porque aí sim nós vamos entender o que é uma misericórdia divina, coisa que a gente está ainda, eu pelo menos, distante de compreender na sua totalidade. Muito bom, ouvindo aqui os comentários, as reflexões, para a gente enriquecendo esse momento. Nós vamos trazer aqui as participações dos amigos, para a gente poder colocar aqui, pedir então ao nosso querido Icky, nosso quarto elemento aqui da sala, vai colocar para nós então. Então, você tem problema com alguém em família, ou seja, como é que você lida com isso? Essa era... Então, vamos lá. Pedro, começa a leitura, por favor, e os comentários bem breves para a gente passar o máximo possível de pessoas. O microfone está fechado. Abriu o microfone. Bom, quem comentou aqui foi a Rivani, nossa amiga querida, disse assim, que sim, que ela procura usar dos ensinamentos doutrinários para vencer os desafios. aplicar o que a gente aprendeu. Quer dizer, de nada serve o conhecimento realmente se a gente não procurar colocá-los em prática. Se a gente sabendo de tudo isso, de como se dá o processo reencarnatório, de que se muitas vezes a gente não resolve, a gente vai voltar com a pessoa, né, que é um problema para poder até, como os nossos pais colocavam a gente naquela camisa, né, Dali? Coloca na camisa do abraço lá, né, põe e fala, agora vocês têm que reconciliar. É uma figura pobre, mas mais ou menos assim. Então, a gente quer dizer, a gente quer se prender a pessoas que muitas vezes estão na contramão do próprio processo evolutivo, do processo evolutivo social, e que não querem de forma alguma evoluir, ou a gente quer pelo menos fazer a nossa parte. Eu acho que o que ressalta bastante aqui, como solução para essa problemática, é que a gente precisa fazer a nossa parte. Como Jesus disse a Pedro, não é que importa os outros, Pedro? Segue-me tu. Não é que Pedro estava reclamando dos outros para ele, né? Ah, senhor, mas fulano, ah, mas meu irmão, mas minha sogra, né, só foi curar minha sogra aí, senhor, aí, tá vendo? Tô com problema, né? Quer dizer, minha mulher, quer dizer, a gente fica achando sempre que é o outro, mas o que nos compete a fazer? Seguir Jesus. Então, o que importa os outros, Pedro? Segue-me tu, ou seja, faça a sua parte, que a parte do outro é ele que vai responder, né? Muito bom, aí, Rivan. Vamos lá, então, Robson, a Marcia Vasconcelos, alguma coisa para nós. A Marcia Vasconcelos está dizendo o seguinte, tem, infelizmente, mais acentuado com um que mais leve com outros. Talvez um dia consigo perdoar. Marcia, não é só você que tem problema, sabe? Eu também tenho, e aí a gente procura conviver de uma maneira mais plausível possível, mas, às vezes, o outro lado fica, põe algumas barreiras, põe algumas, alguns empecilhos. E, muitas vezes, eu penso que eu poderia ser mais próximo, mas eu também dar uma recolhida. E aqui, diferentemente de você, no caso do perdão, não há o que perdoar, foi alguma coisa que aconteceu e foi uma separação. Mas você tocou na palavra perdão, ele é interessante, na realidade, o perdão é um exercício. um dia, um dia a gente, porque o perdão vai fazer bem primeiramente para quem? Para nós. Então, eu vou pedir ajuda a Jesus, a Deus, aos nossos amigos espirituais, ao nosso anjo guardião, para que nos fortaleça nesse intuito de perdoar aquela pessoa, que só vai fazer bem, só vai fazer bem para nós. Bom, o Marcos disse assim, Amigos, sou homossexual e minha vida foi de muito sofrimento psicológico em função disso. Sempre tive muita dificuldade de entendimento com meu pai, agora já é idoso. Sinto que, em breve, ele necessitará morar comigo. Não sei como devo proceder, se devo acolhê-lo ou cuidá-lo à distância. À luz do espiritismo, que caminho devo tomar? Embora, Marcos, seja a sua consciência que vai definir isso, sempre que a gente tem a possibilidade de auxiliar, ela é importante, mesmo aqueles que nos trataram muitas vezes com indiferença. Jesus pediu para amar o inimigo, para orar por aquele que nos persegue, que nos calunia, que nos quer mal, porque não é gratuita essa dificuldade entre vocês. Isso vem de longe, como nós estamos comentando hoje. E é uma oportunidade de você diminuir essa distância sua com ele. É uma grande oportunidade de você diminuir essa distância. se você puder fazer, seria o melhor caminho. Trazê-lo para perto do teu coração e ampará-lo para que essa distância realmente se diminua. Porque isso não é gratuito, isso vem de longe. E agora vocês estão tendo a oportunidade de resolver isso. Pedro, sua mãezinha aí. Vamos lá. Acho que ela está falando sobre mim aqui. Olha, ela disse que ela tem graus de sentimentos diferentes. tenho, no caso da dificuldade, assim como a maioria da humanidade. Então, Célia de Araújo, que é a minha mamãe, e é claro, a gente precisa, a partir disso, essa questão do perdão, ela é muito séria. ontem mesmo a Cláudia estava falando que várias, uma das comunicações do doutor Olímpides Barçanufo, um dos livros que eles psicografaram, onde ele coloca um encadeamento de virtudes. E dentre as virtudes mais elevadas, existem as virtudes que são mais elevadas, como o amor cristão, que é a mais de todo, esse amor que Jesus nos propõe. Mas das mais básicas, isso pode ser um pouco chocante, mas faz muito sentido. Está um perdão. Então, para os espíritos evoluídos, perdão é uma coisa muito básica. Para nós, não. E aqui a gente começa a entender, quando a gente começa a estudar a doutrina, como a gente vai se vincular negativamente a essas pessoas, pela falta de perdão, como a gente vai realmente infelicitar a nossa própria vida pela falta do perdão. Então, essas dificuldades, a gente precisa exercitar o perdão, como diria o Chico, até chegar no ponto de que a gente não precisa mais perdoar, que a gente não se sente mais ofendido. A grande verdade é essa. A gente só tem necessidade de perdoar porque a gente ainda é ofendível. Ou seja, a gente é muito melindroso, a gente acha que tudo é em relação a nós, a gente tem muito ego. Então, é isso. Robson, o Zé Geraldo escreveu alguma coisa para nós. O Zé Geraldo disse assim, tem, tem algum problema, né? Por motivo, escolha religiosa. Procuro perdoar, ter paciência, com isso, ela está participando de uma atividade na nossa casa espírita. Bom, procuro perdoar. Provavelmente, o Zé Geraldo já até perdoou, né? Ter paciência é uma outra virtude que a gente precisa aprender e ao longo das encarnações nós vamos aprendendo. E nada melhor que isso. O Pedro falou muito bem, né? Na realidade, eu preciso perdoar alguém porque eu me senti ofendido, né? Mas será que eu não ofendi esse alguém numa outra vida? Numa outra encarnação? E não necessariamente na encarnação anterior, nas várias, né? Existências pregressas aí. Então, é como remédio para a gente mesmo, né? O remédio para a gente mesmo, né? O perdão para nos ajudar, para nos liberar, para nos deixar mais leves. Esse é o caminho que o próprio Jesus dizia para nós, né? Eu ia falar que o problema aqui da Célia era o Pedro, mas ela me desbancou aqui, dizendo assim, ó, Pedro, você sabe que o nosso amor é para sempre. Já estamos juntos há um bom tempo na estrada do Espírito Eterno. Muito bem. Declaração de amor aqui, ao vivo, de uma mãe para o filho. Muito bom. Já devo ter saudade da minha mãe. Da minha mãe. Pedro, Bruno Matoso colocou alguma coisa aí. Bruno fez um comentário, né? Quando imagina o Calvário, havia cruzes do Mestre e o fim que ele teve. E como tudo que ele passou, condenado pelo crime de amar, é verdade, né? Ele pede ao pai que perdoe-os, pai, pois eles ainda não sabem o que fazem. É justamente isso, né? O que faz um espírito se submeter a ter que sair da sua realeza, né? Para descer aqui entre nós, seres ainda muito rasteiros até hoje, dois mil anos depois. é só o amor. Porque é um amor, né? A gente precisa entender isso, né? Que o amor faz bem para quem ama. Que a pessoa que ama, ela tem um relacionamento profundo com esse sentimento. Então, assim, nenhuma ofensa, né? Estamos falando dos espíritos evoluídos. Nenhuma ofensa, nada mais que a gente faça, consegue tirar o brilho dessa pessoa como o do Cristo. Por quê? Porque ele ama apesar do... E esse é o verdadeiro amor. Não é amar. A gente ama por causa disso ou por causa daquilo, né? Porque a gente tem algum interesse na pessoa, porque ela tem um laço às vezes até familiar. Ah, então eu tenho que amar porque é meu filho, porque é meu irmão. Se sente até na obrigação de amar. Mas Jesus nos ama apesar de... Apesar de quem somos, apesar dos nossos erros. Então, esse realmente é o maior... É o maior erro. É o maior amor, né? Que mesmo no erro, nos nossos erros, sabe nos amar. Então, a cruz para Jesus não foi nada, né? Para nós ela seria muito. Mas para ele, aquilo foi um momento assim, de lamentação pela gente, não por ele. A Isabel? Robson, por favor. A Isabel Cristina disse, problemas, quem não os tem? Todos nós temos, Isabel. Mas quando entramos nessa doutrina e passamos a entendê-la, tudo se torna menos complicado. Você falou bem, Isabel, menos complicado. Mas ainda será complicado, né? Mas a gente tem uma possibilidade de nos consolarmos melhor diante desse tipo de sofrimento, desse tipo de condição que muitas vezes não é aquilo que nós gostaríamos, né? Mas você tem certeza. Isso fica menos complicado para nós quando a gente entende estar nessa doutrina, né? Davi, o som... Davi, seu som está fechado. Desculpa. Seguindo aqui, agradecemos aí os comentários, né? Trazidos aí pelas pessoas queridas aí. E nós faremos aqui, então, a leitura do último, que é o 23º aqui, item, para a gente fechar esse assunto, né? Não temos muito tempo aí para comentários, mas nós vamos ler para que a gente tenha aqui o desfecho aqui, né? Então, Pedro, você quer ler o 23? Por favor, lê aí o 23, que aí a gente fecha esse item aqui. O item 23 diz assim, em resumo, quatro alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de alentúmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina fanteísta. Terceira, a individualidade, com fixação definida da sorte segundo a doutrina da igreja. Quarta, a individualidade, com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte, e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Como a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso o que constitui a verdadeira família. Só a leitura ou comenta, Dabir? É rapidinho, só porque é um resumo, praticamente, de tudo que nós já conversamos até agora. Sim, é um resumo, e assim, embora as pessoas, a gente não fique apartado um dos outros para sempre, é importante ressaltar também que a gente pode ficar apartado uns dos outros durante um bom tempo. É assim, por exemplo, que foi o caso de André Luiz, de Emmanuel com a Lívia, onde ela deu um salto evolutivo, digamos assim, e naquele momento ele não conseguiu alcançá-lo. Então, até hoje, Emmanuel, o benfeitor do Chico, ele procura alcançar ela na evolução. E muitas vezes é isso que faz, né, Davi? A gente evoluir mais às vezes do que qualquer outra coisa. É ver um grande amor desses, ir para regiões sublimes e a gente ficar para trás por responsabilidade nossa mesmo, por imprevidência nossa de termos escolhido, feito más escolhas e perdido de vista, pelo menos temporariamente, aqueles que muito amamos. Embora eles nunca estejam distantes, a gente pode ficar muito distanciados deles, né? Se a gente continuar trilhando alguns caminhos que nos distanciam. Mas no final da jornada todos nos encontraremos. Acho que essa é a boa notícia também, né? De que nos reuniremos todos em uma única e grande família humana, né? Robson, por favor, se você gostaria de comentar também esse resumo. Então, no resumo, a doutrina materialista, o nada, né? Que é essa concepção filosófica que admite a origem, a extinção a partir de uma condição concreta, a matéria, o nada, né? A absorção, a segunda, a absorção do todo universal, segundo a doutrina panteísta, Deus, a única realidade, o universo, sua obra. Ao morrer, não conservamos a nossa individualidade. mas a gente volta para o todo. É como se fosse aquela gota no oceano, né? Então, a gente perde a nossa individualidade. A terceira, que é aquela condição do céu e do inferno, né? E a quarta, que é a conservação da individualidade, né? Com progressão ou com progresso infinito, né? Da... Segundo a doutrina espírita. Aí é a pluralidade das existências, que é aquela que nós professamos. Esse resumo também é interessante desse capítulo, né? Bem interessante. Pois é, ele traz aqui praticamente todo o que o item, os itens desse, desse momento aqui fala, né? Muito bom. Nossa, nosso objetivo não é esgotar o assunto, né? Realmente é levantar pistas aí também, ideias para que os irmãos procurem também buscar esse entendimento, lendo outras literaturas. Tem literaturas maravilhosas também sobre a família, né? Sobre vários autores que a gente procure aí. Tem literaturas muito boas que ajudam a gente a entender bastante esse assunto. Então fica aqui esse convite à leitura, ao estudo. E nós gostaríamos já e partimos para o nosso encerramento, né? Essa hora passa muito rápida. Justamente por ser prazerosa e bastante assim, convidativa, né? A reflexão, ela passa assim, rapidamente. Gostaria de pedir as considerações finais aí do Pedro, suas despedidas, né? Antecipadamente deixando aqui já o abraço a todos os irmãos queridos, também a Web Rádio Fraternidade, a Web Rádio Deus Conosco, né? Todos os corações que participaram conosco aqui neste momento. Aquele abraço apertado, gostoso aí, do nosso coração a todos. Pedro? Bom, de nossa parte fica apenas a gratidão, né? De sempre poder participar desse momento em torno do Evangelho de Jesus, a ótica, pela ótica, né? Da doutrina espírita que revive, né? Que traz de volta as interpretações e o entendimento que foram muitas vezes deturpados por nós mesmos, às vezes, né? Às vezes, éramos nós mesmos que estávamos lá fazendo isso e agora estamos nada mais fazendo do que consertando a bagunça que fizemos, né? Então, que esse Evangelho possa sempre ser essa luz, né? Nesses 160 anos de Evangelho segundo o Espiritismo, nosso muito obrigado Alan Kardec nosso muito obrigado a todos os Espíritos que deixaram ali as suas mensagens no Evangelho e a preenche do Espírito de Verdade, né? Que é a equipe direta vinculada ao nosso Mestre Jesus. Robson, suas palavras finais aí? A minha gratidão por estar nesse momento de aprendizado junto com os nossos irmãos, né? Os nossos irmãos que se manifestaram através dos seus questionamentos e percebemos que nós todos estamos nessa mesma nave, né? E um dia estaremos, como o Pedro falou, todos irmanados na grande família universal, a grande família espiritual. Um agradecimento especial a Jesus que esteve aqui conosco, né? Trazendo essa mensagem de amor e passando pelo que ele passou. Um abraço a todos, a todos vocês, muito obrigado. Nós que agradecemos tanto ao Pedro quanto ao Robson e também ao Ike, né? Que nos acompanha, ele é o quarto elemento da sala, ele que, sem ele a gente não consegue ir pro ar aqui, né? Muito bom o trabalho dele aí pra conosco. Que é o nosso abraço ao Ike também. Vamos orar pra gente encerrar esse momento, nesse clima de gratidão. Vamos elevar o pensamento e sentir a vibração amorosa, calorosa, fraterna, que emana do Cristo para todos nós. Comemorando os 160 anos e lançamento de um Evangelho segundo o Espiritismo, a gratidão transborda de nossos corações ao Mestre querido, que através do Mestre Leonês trouxeram para nós esta pérola rara que colocamos para adornar a nossa vida. Obrigado, amantíssimo Senhor, por todo o bem que nos tem feito, pelo perfume que esparge sobre nós, que toma conta da nossa intimidade, de toda a nossa essência. Obrigado pelas luzes que têm iluminado o nosso caminho, desta que é o teu Evangelho explicado à luz da doutrina espírita até aquela que emana dos seus olhos venerandos, onde repousamos os nossos muitas vezes cansados das muitas tribulações da vida. Obrigado, amantíssimo Senhor. Hoje, agora e sempre, assim seja. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, apresentou Evangelho e Espiritismo. Próxima semana estaremos de volta. Amém.